é bruta essa eu vou filmar, vamos ver se vai ser boa mesmo essa é bruta maior? você quer tirar o peixe ou você quer filmar aqui pai? então vem pra trás aqui nossa, tá lá embaixo tá lá dentro do caralho, mas você precisa no lugar de sentar, filho tá aí, depois você limpa aí mas ali, a gente não ficou quieto é que eu peguei esse peixe eu deve ter pegado ela pro meio tá muito bravo, mas tá vindo pranchando, né? deixa eu ver você tem que olhar a câmera, meu filho, não olhar o peixe você tem que ver pela câmera eu acho que pegou no meio eu acho que pegou no meio tá aqui tá um manolinho deixa eu tirar essa parede aqui deixa eu passar o toque pra você e a sabi? puxa que parede você tá com sorte Não pode esquecer do Paçaguá, né? Tudo que fazê-lo, o cara do Paçaguá, tá vendo que o meio, ó, vem rodando. Tá rodando, tá vendo, ó? Pô, essa, Fabi! Pô, essa! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Ah, leva a caixa rapidinha, Lec. Deixa eu afundar aqui, certo? Quer pegar três, uma pra cada um, ó? Dá uma rena. Pô, 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 pô! Ah, mais uma, garoto! Olha o tamanho, velho! A boca é grande! Mais uma! A boca é duro! Pera pra cada um que eu vou lá fora! A Bahia agora saiu a pra você! Senta a cara, vai! Pai, pegou pro rabo! Pô, 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 pô! Isso é sorte, hein! Não é? É sorte! Cargado, velho! Falei, eu quero fumar! A cara dele! A cara dele!